No dia 26 de março, o Papa Bento XVI deve chegar a Cuba. Saiba como os moradores de Havana se preparam para receber o líder máximo da Igreja Católica na reportagem de Adriana Sivori. Eles ensaiam ao ar livre. Este grupo já leva 12 anos fazendo arte em movimento pelas ruas da capital cubana. As opiniões sobre a Igreja Católica são diversas. Eu acho que todo o poder da Igreja deve ser dividido entre os pobres da Terra, na África, na América, onde faltarem recursos. Se pudéssemos vender todos os jarros que existem no Vaticano, poderíamos acabar com a fome de muita gente. Por outro lado, tem quem diga que a fé move milhares de fiéis, ou também que pode movimentar a economia de muitos. Falta pouco para a chegada de Bento XVI. E nas feiras, embora não sejam muitas, as imagens religiosas estão presentes. Imagino que todos vão estar concentrados no evento, e não sei se as pessoas que venham para o evento ou os turistas vão ter muito tempo para visitar essas feiras e comprar algum artesanato típico de Cuba. Em Cuba, o turismo é uma das principais fontes de ingresso. Até o final do ano, quase 3 milhões de viajeiros devem passar pela ilha. E a visita do Papa pode atrair ainda mais pessoas. É uma eminência mundial e vão vir turistas para visitá-lo. O objetivo é que haja paz, igualdade e solidariedade para todos os povos do mundo. Para a celebração das missas, foram decretados dois dias de feriado nacional. O número de visitantes estrangeiros deve aumentar com a visita do Papa. Pelo menos três aviões com católicos estadunidenses confirmaram a vinda ao país, assim como algumas personalidades do continente. Adriana Sivori, Telesur, Havana, Cuba.